Meu amor, você pode ser traduzido até mesmo nessa canção. Eu te amo. É paixão demais, menina, abre-maria. E bora. Não faça nenhuma besteira, é saber se eu me platicar. Meu coração bateu mais forte, eu perdi aquela porta, eu não ia voltar. Não faça nenhuma exigência, eu vou ser ainda gostar de mim. Não faça nenhum comentário, eu sei que é necessário ter você, pra ser feliz. Na tua ausência eu me perdi na solidão, perdi até minha vontade de viver. E descobri que a vida não vale nada sem você. Eu te amo, eu te amo, eu nunca vou cansar de dizer Que a vida é mais linda, se for vida junto com você. Eu te amo, eu te amo, eu nunca vou cansar de dizer Que a vida é mais linda, se for vida junto com você. Que a vida é mais linda, se for vida junto com você. Não faça nenhum comentário, eu sei que é necessário ter você, pra ser feliz. Na tua ausência eu me perdi na solidão, perdi até minha vontade de viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu nunca vou cansar de dizer Que a vida é mais linda, se for vida junto com você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu nunca vou cansar de dizer Que a vida é mais linda, se for vida junto com você. Que a vida é mais linda, se for vida junto com você. Obrigado.